Pessoal, boa noite, bem-vindos aqui à nossa palestra. Gostaria de agradecer vocês por estarem aqui. Eu, particularmente, sou um cara, um palestrante um pouco diferente. Eu sou um cara que gosto de falar com pequenos públicos. Então, quando a Campus Party fez o convite para mim e falou Rafa, vem trazer essa palestra para cá, eu falei meu, me coloca num horário difícil, onde as pessoas que vão assistir realmente estão engajadas. São pessoas que realmente querem trabalhar e querem ganhar dinheiro com isso. Até porque essa palestra, chegou um momento que eu parei de ministrar ela. Porque eu achava que era informação muito valiosa para pessoas que, às vezes, não estavam engajadas ou tinham medo de praticar isso. E aqui eu deixo um exemplo bem claro, pessoal. O pessoal está distribuindo café das três corações e aí você tem uma fila enorme de pessoas que querem ganhar algo de graça. Sendo que, talvez, se elas assistissem isso aqui, elas poderiam comprar 30, 40, 50 caixas de cappuccino o horário que elas quisessem. Então, isso é uma economia besta. Poucos conteúdos aqui na Campus Party, vocês vão ouvir falar de dinheiro. E eu vou falar de dinheiro de cifra. Quanto vários influenciadores ganham, quanto eu ganho quando eu faço uma ação digital, eu não tenho vergonha disso. Dinheiro, para mim, não é tabu. E eu espero que, para vocês, também não seja. Porque quem vê dinheiro como tabu, não ganha dinheiro. Quando você vê aquela mulher maravilhosa, ou aquele homem que você quer namorar, e você endeusa isso tanto, que você jamais vai conquistar aquilo. Não é? Então, dinheiro é meio assim. Então, eu quero fazer vocês passarem vergonha um pouco comigo. E eu quero que vocês repitam aqui. Dinheiro não é tabu. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Tem muita gente que não quer ganhar dinheiro. Eu sei que é chato. Eu sei que você passa por uma pequena humilhação quando você faz isso. Mas quem nunca teve que se humilhar para um chefe? Quem nunca teve que se humilhar na vida? Para conseguir, aí sim, crescer nela. Eu me humilhei demais. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Então, vamos de novo. Dinheiro não é tabu em... 3, 2, 1. Dinheiro não é tabu. No final da palestra, eu vou perguntar de novo. Eu quero ver vocês gritando alto. Porque é melhor vocês gritarem Dinheiro não é tabu aqui e agora, e se humilhar aqui e agora, do que para um patrão ou coisa do tipo. Certo? Então, eu espero que vocês gostem da palestra e que a gente consiga fazer algo bem bacana. Então, eu vou fazer algumas promessas. E eu sou um cara que valorezo demais o meu nome. Rafael Arte. Eu valorezo demais as coisas que eu prometo. Então, eu vou fazer três promessas para você aqui. E no final da palestra, eu quero que vocês me cobrem. Certo? Então, a primeira promessa é que eu quero mudar a sua visão sobre monetização digital. Sobre como as pessoas ganham dinheiro e como as pessoas produzem dinheiro na internet. Porque o primeiro ponto de vista e que as pessoas têm é é muito fácil. É criar um vídeo. É criar uma postagem. Até hoje, minha mãe não sabe o que eu faço. Quando eu falo que eu trabalho com isso e as amigas da minha mãe falam assim O que o seu filho faz? Ela fala É, trabalha com um vídeo na internet. Eu não sei direito. Então, as pessoas têm uma visão muito errada. E quando você corrige isso, você consegue entender para que funciona e aí sim, ganhar dinheiro. Eu quero fazer vocês se sentirem mal. Eu trabalho como coach, né? Dou coaching para as pessoas. Eu sou aquele cara que gosto que a pessoa se desconstrua por completo. Se sinta magoada, chateada, até mesmo burra por não pensar por coisas óbvias. Vivemos num mundo onde todo mundo fala de inovação. Todo mundo fala de ser inovador, quebrar barreiras, desconstruir conceitos. E acabam esquecendo de regras básicas da vida ou de regras básicas de business. E isso faz com que elas não consigam trabalhar a rede social dela ou qualquer outra coisa. Então, se a qualquer momento você se sente mal, não se preocupe. É normal. Eu quero principalmente te ajudar a sair dessa zona de conforto. Aquilo que te prende, aquilo que te limita e, principalmente, aquilo que você faz todos os dias. Quantos sonhos vocês têm? Quantas mensalidades de academia vocês já pagaram e não compareceram? Quantas vezes vocês falaram que iam aprender inglês e não aprenderam? Quantas vezes vocês prometeram que vocês iam vir para a Campus Party aprender alguma coisa, criar um novo negócio ou qualquer coisa e não fizeram? Então, sair da sua zona de conforto é algo essencial. Eu estudo desenvolvimento pessoal há oito anos. Alguém sabe o que é desenvolvimento pessoal? Levanta a mão. Olha só, gente. É foda. Desenvolvimento pessoal é a ferramenta mais poderosa, mais potente e mais assertiva que existe. Porque desenvolvimento pessoal é relativo a vocês aprenderem quem são vocês, quais são os seus limites, o que te limita, o que faz com que você não consiga alcançar os seus objetivos. Então, se vocês não se conhecem, como vocês pretendem vender algo, como vocês pretendem criar algo ou, principalmente, como vocês sabem que em situação XYZ vocês vão se comportar com euforia ou vocês vão ficar ansiosos ou coisa do tipo. Então, durante oito anos, eu fiquei estudando a mim mesmo. E foi entendendo quem eu sou, eu comecei a entender quem são as pessoas que eu convivo e o que elas precisam. E aí, a venda foi algo fácil. E eu gosto assim, pessoal gritando, difícil para ouvir. Se eu pudesse, eu pedia para diminuir o áudio para vocês prestarem mais atenção. porque eu quero que vocês realmente estejam aqui comigo. E aqui, eu quero fazer uma proposta. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é o seguinte. Toda palestra, eu peço para que... Não precisa fazer agora, tá? Vocês tirem foto ou do slide, ou aqui, ou do pessoal da plateia e postem em alguma rede social. Puta, eu sei que vai estragar a sua timeline perfeita de gatinho e piada política ou qualquer outra coisa do tipo. Mas qual que é a importância disso? Quando você tira uma foto aqui da palestra e posta no seu Facebook, daqui a um ano, o Facebook vai te avisar. Faz um ano desde essa publicação. E aí você vai olhar para aqui e vai falar, puta merda, eu não segui o que o Rafa falou. Ou, eu segui, deu muito certo. Então, fazem mais ou menos três anos que todo dia eu posto no meu Facebook algo para eu me lembrar daqui a um ano. E a partir daí, eu tenho um feedback do que eu fiz há um ano atrás. Isso é muito importante, porque me faz refletir e ver se tudo aquilo que eu estou prometendo hoje eu cumpri lá na frente. Então, tirem foto, postem lá, usa a rest do Rafael Arte, que daqui a um ano vocês vão se lembrar. E se a foto ficar bacana, depois eu dou para vocês um curso meu, tá? Um curso online. Vai ser bem bacana. Então, quem é esse gordinho, intrometido que está falando esse monte de besteira? Eu trabalho como especialista em influenciadores. Então, provavelmente, se vocês gostam de algum cara do YouTube, ou esse cara já foi meu aluno, ou ele pede alguma dica para mim, ou eu ainda vou transformar ele num aluno meu. Dos dez maiores influenciadores hoje do Brasil, seis já passaram por essa vivência que eu ensino. Então, eu tenho um aluno meu que tem 15 milhões de seguidores no YouTube. Eu tenho um aluno meu que tem 10 milhões de seguidores no YouTube. E eu ensino esses caras como monetizar as redes deles. Então, eu não sou um cara que estou achando, ah, eu acho que se você fizer assim, ah, não. Eu trabalho com isso todo dia. Eu fecho campanha de um milhão de reais para influenciadores na internet. Tem influenciador que cobra 500 mil reais por um vídeo. Bastante, né? E os caras trabalham de uma forma profissional e fazem de tudo para vocês acreditarem que é só aquilo. Tem influenciador que tem 35 funcionários. E aí você olha para o cara e fala, ah, o cara só cria vídeo para a internet. Apagou aqui. Vai voltar? Maravilha. Então, eu também trabalho como gerante de marketing digital. Eu faço campanhas elaboradas, completas para a internet. Provavelmente, vocês já devem ter sido impactados com algumas das minhas campanhas. palestrante empresarial. Eu justamente levo para as empresas uma visão de desenvolvimento pessoal dentro do ambiente de trabalho. Então, como resolver a auto-sabotagem empresarial? Como motivar os seus funcionários de forma verdadeira? Como transformar os caras em líderes? Sem aquele empreendedorismo de palco, sem aqueles enfeites e confetes. Sempre falando que é muito difícil de você conquistar e realizar isso. Porque realmente é. Trabalho como mentor de startups, também, pegando a molecada pela orelha, trazendo eles para a realidade, mostrando como eles têm que se comportar em uma reunião de negócios, como eles têm que apresentar algum projeto, como eles fazem para trabalhar o ambiente da startup. Todo mundo fala em inovação de startup, mas ninguém fala de gestão de pessoas. Mas gestão de pessoas é o material mais importante que uma empresa tem. afinal, um funcionário insatisfeito faz muita merda. Eu também trabalho como business coach, com autos executivos também, trazendo essa mentalidade para eles. Por isso que eu falo que eu sou um cara que gosta de fazer as pessoas se sentirem mal. Afinal, em algum momento da sua vida aconteceu algo muito feliz que te mudou? Acredito que não. Você mudou perante todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Então, quanto mais mal você se sentir, mais importante você vai saber a mudança que você tem que causar. O Homem à Mudança é o nome do meu projeto no YouTube. É um canal sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, confiança. Tenho hoje os seus 50 mil seguidores. É um canal muito bacana. Gosto de ensinar para as pessoas de uma forma muito intimista sobre o desenvolvimento pessoal. O meu canal, com 50 mil inscritos, hoje monetiza de 5 mil a 6 mil por um vídeo. Daqui duas semanas, se vocês me seguirem lá, vocês vão ver uma campanha que eu já fechei e que eu cobrei 5 mil reais por um vídeo. Pô, Rafa, é fácil, né? Só que tem 4 anos de construção de marca que eu tive aí. Eu vendi o meu primeiro produto quando eu tinha 500 inscritos no meu canal no YouTube. Cheguei para um cara que era um empresário e falei, ó, queria dar uma palestra aí na sua empresa, né? Sobre desenvolvimento pessoal dentro do ambiente empresarial. E aí o cara pediu para mim os meus cases, eu mostrei e falei, ó, inclusive eu tenho um canal no YouTube, ó, tem 500 seguidores. E aí o cara falou, pô, isso aí é muito pouco, 500? Falei, quantas pessoas cabem na sua sala de conferência hoje? O cara falou, 50. Falei, maravilha, eu impacto 10 vezes mais pessoas, 500, certo? E aí o cara ficou sem graça e teve que fechar. Não sei se foi por dó ou porque a sacada foi muito boa, mas ele fechou. Ou seja, realmente isso funciona. E foi graças a isso vídeos como como sair da depressão do qual eu passei, como melhorar a sua confiança do qual eu sempre tive problema, como entender o universo à sua volta do qual eu nunca consegui entender, que esses influenciadores gigantes, tímidos, mandaram um e-mail, Rafa, me ajuda, Rafa, você consegue me auxiliar nisso? e foi aí que eu entrei no meio dos influenciadores. Isso porque eu sou engenheiro ambiental de formação, para vocês verem como eu caí de paraquedas no universo completamente diferente. E hoje, eu trabalho na gerência dessa empresa aqui, iFruit. Alguém conhece ela? Não? Ela é a empresa mais antiga sobre vendas de influenciadores no país. Então, quanto muitos influenciadores ainda estavam nascendo, essa empresa aqui já vendia influenciadores para campanhas com marcas. E tem uma história muito maluca e eu vou contar para vocês que dentro de um ano, eu entrei como assistente e fui para a diretoria de uma empresa. Pelo know-how que eu tinha com influenciadores, com as técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, para vocês verem o quão importante é essa projeção e o quão simples ela é. Ela é simples, mas ela é trabalhosa. E é isso que a gente vai falar aqui. Então, a primeira coisa que eu falo que faz com que as pessoas não ganhem dinheiro é isso. E aí você pensa, pô, Rafa, construção civil, o que é esse muro? Eu falo que isso bloqueia as pessoas. Isso faz com que elas não ganhem dinheiro. Isso faz com que elas não evoluam. e isso são as suas desculpas. Tudo que você colocar na sua vida e falar não vai dar certo, pode trocar. Ganhar dinheiro na internet não dá certo. Virar piloto de avião não vai dar certo. Virar músico não vai dar certo. Você pode colocar qualquer coisa nessa frase e você vai acreditar nisso. Afinal, a sua auto-sabotagem fala que se você sair do modelo tradicional funcionário, faculdade, formou, trabalha, vai dar errado. A sociedade é muito assim. Quando eu larguei meu emprego como engenheiro, eu trabalhava como um gestor de um laboratório da USP, do IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Eu larguei meu trabalho, comecei a focar e me conhecer mais e a focar nesse meio de influenciadores e eu fiquei dois anos sem ganhar dinheiro. Eu fiquei dois anos só estudando e trabalhando para os outros de graça porque ninguém sabia trabalhar com o YouTube naquela época. Então eu tinha que trabalhar de graça para mostrar que eu sabia aquilo. E nesse período de dois anos trabalhando sem ganhar um centavo, eu perdi uma namorada, por exemplo, que me largou porque eu não tinha dinheiro para comprar um bolo de aniversário para ela. E ela estava errada? Não, não estava errada. Eu não tinha nada para dar para ela, não tinha nada que eu conseguisse usar de sustento para aquilo. E ela queria alguém que desse presente e eu não sinto remorso disso. Mas foi por causa dela ter me largado por falta de dinheiro que eu fiquei muito puto e falei agora eu vou fazer dar certo. E aí eu fiz dar certo, apareci num vídeo de um influenciador chamado André Pili. Alguém conhece o André Pili? Bacana, ele é meu aluno. Eu que faço a otimização de todos os vídeos do YouTube dele. Apareci no vídeo com um cara, dois dias depois ela me liga e fala Rafa, você apareceu no canal do André, você é amigo dele? Eu sou. Puta, me apresenta. Falei, ah, que bacana. Você falou que não ia dar certo? Você falou que naquela época ia ser chapeiro de padaria porque essa coisa digital não ia dar certo. E eu falava para ela, lógico, se eu for ser chapeiro de padaria vai ser a padaria mais bacana de todos porque vai sair X-egg com autoestima, vai sair X-bacon com autoconhecimento, sei lá. Mas eu ia fazer. E acabou dando certo. Então, as suas desculpas vou mostrar para vocês que não vai dar certo. E realmente vai ser bem difícil no começo. Mas, tudo é uma construção. Esses dois anos que eu fiquei trabalhando sem ganhar nada me deu o know-how e o conhecimento para quando eu entrasse na empresa eu decolasse. e eu saísse de uma renda de zero comecei quatro dígitos sabe o que é quatro dígitos? Mil reais é quatro dígitos. Em um ano passar para cinco dígitos. Comprar minha casa comprar um carro sustentar minha família da minha mãe que não sabe que eu trabalho isso em um ano trabalhando com conhecimento construção de autoridade e aí muito trabalho duro. E ganhar dinheiro na internet é fácil. Anota aí. Três valores. Tempo investido valor agregado e escala. Tempo investido valor agregado e escala. Vou falar um pouco de cada um deles. Tempo investido é entender que dormir é luxo. Ninguém vai ganhar dinheiro trabalhando oito horas por dia. Se tem alguém que ganha dinheiro trabalhando oito horas por dia é porque em algum momento eu trabalho 21 horas eu tenho um curso online que se chama influência social ele custa 500 reais é um curso sobre influência e persuasão. Quando eu lancei ele eu comecei a vender ele sem ter um curso porque eu não tinha dinheiro não tinha dinheiro pra ter uma plataforma então eu criei um vídeo de vendas comecei a rodar ele e falei ó quem comprar o curso em uma semana vai receber um módulo e a partir de cada semana mais um módulo. Eu não tinha nada o pessoal pagou eu peguei esse dinheiro em uma semana construí área de membros gravei os vídeos editei os vídeos e fiquei cerca de 36 horas sem dormir mas deu certo foi um primeiro passo que eu dei então dormir é luxo pra quem quer ganhar dinheiro e é melhor vocês trabalharem agora pra cacete pra daqui quatro cinco anos vocês ficarem tranquilos enquanto vocês investem na sua construção de autoridade seja você um influenciador digital ou seja você um freelancer eu já tive aluno meu que depois das metodologias de coach que eu apliquei pra esse cara de freelancer hoje ele escolhe os jobs que ele faz e cobra preços gigantescos porque todo mundo sabe que quem fazer um trabalho com ele vai ter uma entrega legal vai ter um suporte bacana e as pessoas gastam dinheiro quando sabem que é uma escolha certa funciona e vão ser bem atendidos o segundo ponto e é aqui onde todo mundo desiste porque todo mundo vai dar certo antes de você nesses dois anos que eu fiquei sem ganhar dinheiro todos os meus amigos começaram a casar começaram a comprar a casa deles começaram a desempenhar milhões de coisas e é aí que vocês desistem porque todo mundo começa a dar certo na concepção de vocês e você se sente um fodido aí você fala puta que pariu eu preciso largar eu preciso ter um plano B não existe plano B se você tem um plano B não vai dar certo porque o plano B é acionado na sua mínima fraqueza eu poderia ter voltado a trabalhar com engenharia ter ganhado um salário mediano mas eu não tinha plano B na verdade o plano B era o plano A funcionar então eu me dediquei para aquilo eu fui investindo porra e se caso não desse certo eu sou um cara que eu não tenho medo de trabalhar eu ia virar o chapeiro lá em algum momento eu ia virar o gerente da padaria não tem problema mas eu sabia que eu podia porque eu me conhecia então se vocês hoje desenvolvem algo e está difícil de engatar tenham calma a gente vai aprender como resolver isso hoje tá bom e aí vocês vão entender como essa metodologia é simples e fácil e principalmente saber gerenciar cada momento do seu dia saber escolher e dividir tudo aquilo que você realiza e esse aqui é um grande segredo vocês na cabeça do inconsciente coletivo pensam que ah eu quero fazer alguma coisa eu vou escolher algo e vou focar toda a minha necessidade aqui ó e aquilo te desanima e aquilo quando não sai do lugar te deixa mal e aquilo quando não acerta faz com que você desista e o meu grande segredo foi diferenciar então beleza Rafa vou trabalhar 12 horas por dia então eu vou pegar duas horas e focar em produção pegar mais três horas e focar na minha área comercial eu vou focar no meu financeiro e na minha capacitação pô se no começo eu não tinha comercial o horário que eu utilizava na parte do comercial era capacitação no comercial assistia vídeo de venda do Polishop os caras vendem demais então eu prestava atenção em como os caras do Polishop vendiam mas todos os dias eu segmentava várias áreas eu procurava saber como abrir um CNPJ eu procurava saber como gravar um vídeo melhor eu procurava saber como que os caras tem uma produtividade e aí eu dividia porque se você hoje freelancer criador de conteúdo qualquer coisa até na sua empresa se você foca toda a sua atenção e conhecimento em um único objeto em uma única tarefa você se cansa e desanima muito rápido não é verdade? isso aqui é prova viva não preciso que vocês concordem eu sei que isso acontece porque aconteceu com vocês aconteceu comigo e acontece com todo mundo vamos falar de uma próxima parte que é o valor agregado tá? e aqui é importante e essencial valor agregado é a transformação que você proporciona foda-se se o seu conteúdo é bacana foda-se se o seu site é bonito foda-se tudo aquilo que você faz se aquilo que você produz não provoca uma transformação nas outras pessoas isso não é vendável isso não é válido vamos fazer um exercício mental pensa num criador de conteúdo que tem um conteúdo terrível olha lá sei lá muitas pessoas criticam lá o Lucas Neto por aquilo que ele faz tá? eu não vou julgar se é um conteúdo bom ou ruim e aí o pessoal fala assim nossa o YouTube é injusto quem cria conteúdo bom não cresce na plataforma já alguém já ouviu essa desculpa aí de vários criadores ou de várias pessoas ai quem é bom não tem oportunidade os caras que estão lá são ruins todo o conteúdo que transforma é um conteúdo bom mas não necessariamente todo o conteúdo bom é um conteúdo que transforma tem canais do YouTube com mais de um milhão de inscritos que ganham dois mil reais por vídeo tá? o cara trabalhou pra caramba tem um milhão de inscritos eu com meu canal ali humilde de cinquenta mil ganho cinco mil por uma ação por quê? porque eu sei a transformação que isso causa milhões de pessoas assistem meus vídeos e saem da depressão milhões de pessoas assistem meus vídeos e conseguem força pra continuar milhões de pessoas assistem meu vídeo e conseguem mudar de vida e é isso que eu entrego pras marcas anuncia comigo vem aqui no Homem é Mudança que a sua marca vai ter um aliado que transforma a vida das pessoas pra mim não importa se você cria um site bacana pra mim importa se o site que você cria converte mais pessoas e engaja elas e com isso faz aumentar a sua produtividade e as suas vendas site bonito por site bonito é uma coisa agora site que converte venda é outra então a minha reflexão tanto comercial quanto pessoal é qual a transformação que vocês aplicam na vida das pessoas que estão com você é assim que você cria um líder pela transformação que ele causa as pessoas à sua volta quais são as suas especialidades a sua história e as suas competências quem é você da onde você veio pra onde você foi como eu mencionei eu fiquei durante dois anos em depressão eu venho na campus desde 2012 quando eu vim aqui a primeira vez eu vim pra fugir de um término de namoro que me machucou muito eu tava no período de depressão e aí eu vim como voluntário nelei uma barraca na barraca de trás da minha tava minha ex-namorada e o novo namorado dela e eles de noite juro pra vocês pareciam dois gatinhos né aquilo era foda eu tinha que ouvir os dois juntos de noite na barraca que nem os malucos e eu tinha uma opção eu podia ter ido embora daqui mas eu continuei e aí no ano seguinte eu vim aqui pra campus de novo como voluntário aí de novo de novo de novo hoje eu já dei mais quase dez palestras aqui na campus trabalho como curador tem um projeto na casa que chama campus para e mudou minha vida que eu criei e eu pus aqui dentro então eu poderia ter desistido então essa história eu aposto que todo mundo ficou comovido poitado ele já foi corno todo mundo aqui vai ser um dia né mas é essa história eu tenho pô sofrido tal aprendeu evoluiu cresceu fez quem eu sou então se eu conseguir construir isso mesmo na dor o cara vai rodar uma campanha de marketing comigo porque talvez ou ele ou amigo dele ou qualquer amigo também tenha sido chifrado e o cara ficou emocionado ou comovido mas é isso você tem que saber quem você é pra onde você vai quem te fez assim e é quando você entrega isso pras pessoas que você consegue agregar valor ao seu conteúdo e ao seu trabalho os seus números e cases de mercado quem é que trabalha com programação web design criação freelancer levanta a mão tá vou fazer uma pergunta quantos aqui tem depoimentos em vídeos dos clientes que vocês têm você é bacana é legal né quando você apresenta pro novo cliente o cara se sente confiante não é verdade pois é cara ele prestou um bom serviço e o cara teve a boa vontade e o engajamento de gravar um depoimento aí o cara o outro cliente assiste e fala caralho o cara tem cara o cara tem uma empresa o cara tem um site dele o cara falou que o cara entrega na hora que faz over delivery que o cara é bom aí sim você vai ter história aí sim você vai ter coisas pra entregar pra eles eu nunca precisei vender um coach meu na minha vida eu nunca ou quer fazer coach comigo eu nunca precisei porque as pessoas que fizeram comigo sempre me indicaram e aí eu tive um reforço de autoridade eu tinha cases de mercado e eu tinha números então eu já dei essa mesma palestra em outras duas campos dessas outras duas campos 34 pessoas aplicaram o método e conseguiram ganhar dinheiro eu trouxe um case pra mostrar pra vocês eu trouxe um case falando de dinheiro quantas pessoas aqui na campus falam de dinheiro pra mim dinheiro não é tabu por isso eu não tenho problema de mostrar pra vocês beleza? e o que é escala? é justamente isso cara ter pessoas te recomendando ter pessoas que falam bem de você por aí agora a minha pergunta é vamos lá será que na empresa que você trabalha será que no serviço que você desempenha será que no lugar onde você tá hoje as pessoas te recomendariam por você ser um cara fora da curva por você ser um cara nota 10 será que vocês conseguem fazer isso? o trabalho é uma merda é sempre pedante é mega terrível mas é o seu trabalho você tem que fazer acontecer independente de ser chato terrível você tem que trabalhar tão bem mas tão bem que todo mundo vai falar esse cara é foda hoje graças a... pessoal eu sou leonino então eu me uso muito como case mas hoje eu tenho propostas de várias agências que me chamam pra trabalhar lá eu tenho investidores que querem montar a própria agência junto comigo porque eu sempre trabalhei operando como nota 10 as pessoas são nota 4 pensam que são nota 7 e julgam os outros sendo nota 10 o cara que opera como nota 10 tá trabalhando tá focando e aí tem os resultados produtos que vendem de forma automática eu tenho 3 infoprodutos o primeiro é o Influência Social 500 reais eu tenho o Mindset do Sucesso que é um curso que custa 47 reais e tenho a minha mentoria por Hangout eu tô conversando com vocês aqui eu tive 3 vendas no meu curso Mindset do Sucesso então eu ganhei 3 vezes 47 reais sem fazer nada sem fazer nada porque eu construí uma autoridade e o curso tá rodando no meu canal no YouTube o cara assiste o Mindset do Sucesso gosta do conteúdo e tem lá você gostou? quer mais? compra o Influência Social aí o cara clica lá gasta mais 500 reais e faz o Influência Social gostou? foi bacana? faz uma consultoria comigo aí o cara vai lá clica e compra a consultoria então pensar em formas escaláveis é muito importante o cara que ele é o gari ele trabalha muito ele trabalha por muitas horas mas ele não ganha muito dinheiro por quê? porque o trabalho dele não é escalável então pensar em formas do seu trabalho ou das coisas que você faz serem escaláveis é essencial pro seu trabalho se você é um Influenciador Digital como é que você dá escala pro seu trabalho? gerando cases postando conteúdo na internet provocando a sua audiência fazendo reforçando a autoridade meu conteúdo de graça é ótimo meu conteúdo de graça é ótimo meu conteúdo de graça é ótimo olha o conteúdo pago aí a galera paga então gerar a escala é importante empresas parceiras e projetos especiais chega um momento onde você é um cara tão bom tem uma autoridade tão bacana que você vai chegar pra algumas empresas e vai falar assim olha só vamos fazer uma parceria tudo que você trouxer de job pra mim eu te dou 20% é fácil me vender toma aqui tudo que você precisa aí as empresas é um produto legal você tem os seus depoimentos você tem os seus cases você tem os seus números você é um cara que é reconhecido por ter a sua história e a empresa pega e vai vender isso ou projetos especiais eu monto o projeto pra influenciadores que eu coloco 12 vídeos entrega no instagram entrega no facebook vídeo curto de um minuto um plano gigantesco cobro lá 500 mil reais bato na porta de uma empresa e falo quer comprar? ah não dá não dá tá bom eu vou na concorrente dele e falo quer comprar? senão eu vou oferecer pra sua concorrente ah o cara já começa a pensar chega um dia e fala a sua concorrente tá pensando em comprar e aí vamos fechar? e aí você começa a trabalhar com isso com esse projeto especial você já tem esse know-how e as coisas vão começar a funcionar mas vocês entendem que tudo isso é um trabalho de ter coisas pra oferecer ter coisas para as pessoas perceberem quem você é e aqui a gente chega numa cilada né? por que eu falo isso? porque quanto mais informação vocês têm piores vocês se sentem caso vocês não façam aquilo que eu tô falando então se eu já mostrei pra vocês que são três elementos que formam uma venda online então você tem que ter valor agregado você tem que ter escala você tem que ter autoridade vocês agora vão começar a pensar nisso e desculpa até tá demorando porque eu me lembro muito da minha história quando eu cheguei pra vender a primeira coisa vender meu primeiro curso se vocês entrarem no meu canal e veem o meu primeiro vídeo eu tô com um black power desse tamanho e uma barba desse assim e por que que eu não esperei ter uma câmera boa sei lá ter cortado o cabelo pra começar a gravar o primeiro vídeo porque se eu não se eu não fizesse aquilo se eu não iniciasse não daria certo então eu tinha que começar de alguma forma mesmo que se fosse de uma forma ruim e por que que eu falo que é uma cilada porque vocês começam a ter essas informações e começam a pensar em coisas mirabolantes criar um site pensar num case algo maluco mas não é isso que eu quero que vocês pensem eu quero que vocês pensem o seguinte eu preciso ter um mínimo de coisas pra começar a entregar e receber isso de volta por isso que eu falo pensa no aqui e agora preste atenção isso é importante em vários momentos da nossa vida a gente vive em outro estado que não é o aqui e agora você vive muito no seu passado pensando nas escolhas que você fez e deu errado você vive muito no seu passado pensando poxa se eu tivesse feito isso se eu tivesse feito aquilo se vocês voltassem no tempo será que vocês iam fazer a mesma coisa? lógico que vocês iam porque naquela época vocês não tinham a informação ou você fica ansioso pensando no seu futuro em como vai ser aquilo que você precisa tudo aquilo que você precisa trabalhar eu pessoal até ter 25 anos eu não tinha nada não tinha dinheiro não tinha porcaria nenhuma hoje eu tenho 27 foram dois anos que eu estou nessa caminhada e consegui crescer bastante então pensa no aqui e agora pensa em amanhã vocês começarem a mandar um e-mail pensa em hoje vocês começarem a formular alguma coisa para entregar para o pessoal pensa no aqui e agora o que faz alguém ganhar dinheiro na internet? pessoal o que faz alguém ganhar dinheiro na internet? olha o grande ponto aqui a grande resposta é a seguinte as pessoas só compram aquilo que elas conhecem e todo mundo tem a porra da síndrome do cara que vai ser descoberto na rua todo mundo pensa em que em algum momento alguém vai aparecer na sua vida vai olhar para você e vai falar você é um cara bom vamos ganhar dinheiro? e não é isso ninguém vai te descobrir você vai mostrar para as pessoas que você existe então como que você vai vender alguma coisa se você não mandou a porra de um e-mail para ninguém? como você sabe que aquilo que você tem já não é o suficiente se você não pôs no mercado? como você sabe que já não está na hora de você decolar se você não tentar? então é tão simples e fácil só que a gente tem um grande problema a gente precisa aprender a se vender e transformar o não e sim e aqui tem um recado de desenvolvimento pessoal muito forte durante toda a sua vida a sua mãe o seu pai todo mundo ensinou que o não é algo negativo não pode não faz não tenta e aí a gente agrega a palavra não a algo ruim a algo pedante quando na verdade quando na porra da verdade o não é a construção do sim cada não que você recebe mais perto do sim você está mas como vocês tem medo de receber ou não vocês não conseguem se aproximar do sim eu tenho um livro que se chama os nãos que o Rafael recebeu hoje já contam com mais de mil passagens de pessoas que falaram não pra mim então eu tentava o cara falava não eu anotava o dia o horário porque que eu recebi o não e o que que eu poderia fazer pra mudar isso na minha última palestra quem estava lá sabia que eu estava com setecentos e poucos né nãos quem que estava na palestra anterior você é você quem mais só você eu falei olha eu estou com setecentos não e a minha meta é pegar mil até o final do ano e eu consegui antes disso tentando pra caralho e cada não que eu recebia eu ficava tá perto cada não que eu recebia tá perto cada não que eu recebia tá perto até o momento que eu cheguei e o cara falou assim não Rafa beleza vamos fazer e aí deu certo então pra você se vender na internet meus amigos vai ter que ouvir muito não e cada não é a construção de um sim isso em um certo momento até chegou na minha vida amorosa né cada não que eu recebia de uma mulher falava puta tá mais perto eu consegui uma namorada e aí foi indo foi indo até que um dia aconteceu né e aí quando eu recebi o sim eu falei puta lá que merda né tá bom mas é importante que vocês pensem nisso então aqui a grande questão é é hora de atacar então quantos e-mails vocês vão se comprometer a mandar um e-mail bonitinho falando quem você é falando dos seus cases disparando pra todos os lados pra você ouvir não não porque a sua empresa é escrota opa maravilha nesse nicho aqui eu acho que eu já não consigo trabalhar não porque eu não tenho dinheiro opa então vamos pensar numa forma de pagamento não porque não é o momento opa então vamos entrar em contato com um cara daqui a três meses quantos eventos vocês vão por ano pra fazer network pra conhecer pessoas quantos contatos novos vocês vão gerar eu tenho uma dinâmica que é o seguinte cada evento que eu vou eu me comprometo a conhecer cinco pessoas incríveis e aí eu pego muito no ego das pessoas porque eu chego e falo oi tudo bem meu nome é rafael olha só eu tenho um compromisso de conhecer cinco pessoas incríveis por evento será que uma dessas é você? oh a pessoa estufa mas lógico que sou então conta pra mim quem você é e aí eu começo a conversar com essa pessoa pego o contato dela chego em casa e mando um e-mail agradecendo muito obrigado pela sua pela sua simpatia tal aqui meu contato eu faço tal coisa caso você queira conversar ou me indicar pra alguém pode fazer e se fechar algum negócio eu te dou 10% sempre funcionou sempre funcionou quantos não vocês querem contabilizar? será que até o fim da campus party que é daqui dois dias vocês conseguem receber uns 10 não aí por e-mail das coisas que você faz processo seletivo ou qualquer outra coisa que seja e por fim o que você tem aprendido com isso tudo não desperdicem o seu tempo com coisas que não te tragam um aprendizado no final você sabe por que que as merdas continuam acontecendo na vida de vocês repetidamente? é porque você não aprendeu com a primeira merda por isso que tem cara que é traído pela namorada a primeira vez e aí é traído por todas as outras eu fui isso eu tive quatro namoradas e três delas me traíram né quando eu entendi o que era e mudei aí pararam de me trair mas enquanto eu não tive o aprendizado de entender o porquê aquilo acontecia aquilo não funcionava então eu vou mostrar pra vocês aqui um esqueminha rápido e fácil então pensem em criar alguma coisa testar no mercado e aprimorar certo? criar algo que solucione um problema ou supra uma necessidade nem que você tenha que fazer a maior cauda longa do mundo mas faça isso pra pessoa entender que é uma solução muitas pessoas tem um problema com vendas elas pensam que venda é atendimento se eu chego pra vocês e falo ó eu quero uma barbie aí você chega e fala ó essa aqui é a barbie custa tanto e eu compro não é venda certo? é atendimento venda venda é você fazer com que uma pessoa compre algo que ela não tava esperando isso é venda e como que você faz isso de forma ativa eu tô passando lá pra comprar uma pole sei lá e a pessoa me puxa e fala não, compra a barbie compra a barbie por esse motivo aqui tem garantia sei lá então venda é ativo então você tem que oferecer pras pessoas testa no mercado comercialmente sabe como eu aprendi a explicar pras pessoas o que era coach? eu chegava na frente do busão sentava do lado das tiazinhas e falava assim você sabe o que é coach? aí ela falava assim não, não sei filho o que é coach? eu comecei a explicar pras velhinhas até o momento que quando eu explicasse a primeira vez ela entendesse teve um cara que ganhou o prêmio Nobel de Física eu não lembro o nome dele depois eu posso procurar e passar pra vocês? que ele falava o seguinte a pessoa sabe que tem uma didática boa quando ela consegue explicar física quântica pra uma criança então testem no mercado o máximo possível façam as pessoas entenderem a sua proposta de valor façam entender o porquê é importante criar um site o que isso vai trazer pra pessoa o que vai gerar de negócios pra elas enfim testa no mercado não testa com a sua família que a sua família mente pra você tá? só avisando então testa no mercado pra que eles sejam rudes grossos com vocês e aí vocês aprendam e aprimorar que é transformar ou não em sim vamos oferecer até funcionar e aqui eu vou trazer um estudo de caso de uma empresa que eu criei em um mês em quatro meses eu tinha quatro clientes tava rodando dez mil reais brutos dois pau e meio líquido só trabalhando com coisas simples chama influencer boost então o que eu precisei pra abrir minha empresa uma conta de e-mail cinco dólares certo? um domínio trinta e cinco reais um pdf eu mesmo fiz e muitos e-mails eu tinha um e-mail olha lá Rafael Arte bonitinho vem acompanhando seu canal no youtube o que era essa empresa? era uma empresa que fazia otimização de canais do youtube não adianta você ter um canal mega bacana com conteúdo legal se você não sabe trabalhar o SEO que é o mecanismo de busca do youtube pra você sempre ser recomendado e aparecer nas pesquisas então eu falo pra pessoa que ela é muito bacana que eu amo ela e que eu fiz um negócio muito legal eu fiz um estudo sobre o canal dela e eu vou dar de graça pra ela olha que bacana o que ela precisa fazer? marcar uma reunião comigo já vou levar pras perguntas tá acabando se eu entrava no meu domínio opa tava em manutenção meu site então eu tinha um site o logo só que tava em manutenção então o que a pessoa tinha como autoridade? apenas o pdf que eu mandei pra ela pdf o pdf gigante com um monte de coisa informação história de vida tal afins a pessoa lia via que era um cara foda entendeu que eu tinha pra ela um presente over delivery entrega mais marcava uma reunião comigo pra mostrar pra ela aí quando a pessoa aceitava eu falava fodeu que eu vou ter que fazer essa análise de graça aí eu ia lá e fazia e olha só que bacana foram 97 e-mails que eu mandei 41 responderam marquei 11 reuniões e tive 4 clientes eu vou falar o nome de dois tá um foi o Oscar Filho do CQC marquei pá fomos lá conversamos a gente fez um período de teste otimizei os vídeos deles se você entrar lá vai estar lá otimizado pela Influencer Boost e o outro foi um André Pili então uma conta de e-mail um domínio mandei pra gente o caramba recebi muito não e fiz isso funcionar por 4 meses eu rodei aí quase 2 pau e meio líquido funcionando terminou os 4 meses o período de teste era 3 meses na empresa aí eu falei pros clientes ó pessoal a gente vai ter que encerrar porque a gente vai reformular a empresa o que eu tô fazendo hoje? um rework dela estudando outras formas de trabalhar com elas e terem mais clientes mas eu testei tá? desapareceu aqui vai voltar? será que é aqui? ó eu quero acabar vocês estão deixando tá bom vamos seguir sem isso agora a minha pergunta ó voltou ó lá então a minha última pergunta que no fim é um tapa na cara qual é a sua desculpa? eu não sou um cara muito diferente do que vocês eu sou só um cara que eu sei quem eu sou e aquilo que eu ofereço coloquei isso no pdf e pus pra rodar muitas pessoas que assistiram essa palestra hoje mesmo chegaram e começaram a disparar e-mail e no dia seguinte me pararam aqui na campus falando Rafa eu fechei fechei um trabalho de 30 reais porra mas fechou é mandar e-mail correr fazer e realizar certo? então espero que eu tenha conseguido mudar toda a sua imagem sobre monetização digital que nada mais é do que uma venda ativa com as suas qualidades qualificações e histórias se vocês se sentiram um pouquinho mal com as bronquinhas que eu dei eu vou ficar muito feliz espero que eu tenha te ajudado a sair da sua zona de conforto aqui estão minhas redes o Homem é Mudança Rafael Arte é só procurar em qualquer rede me mandar uma mensagem e quem colocar a foto lá e ela for bacana pode ter certeza que eu vou dar o curso do Mindset do Sucesso pra vocês certo? tem tempo pra pergunta ou não? tem? quem quer fazer pergunta levanta a mão olha lá a minha amiga ali meu Deus do céu boa noite boa noite como que é o seu trabalho com os influenciadores? você encontrou alguma dificuldade? porque eu vejo que eles estão muito pouco profissionalizados em alguns casos você vê que não tem um assessoramento e tudo como que você fez pra conquistar esse público e ter uma coisa mais profissional mesmo essa história é muito maluca influenciador digital são grandes bebezões precisam de atenção carinho e amor então quando eu comecei a me aproximar a esses caras primeiro a única coisa que eu não falava com eles era de Youtube eu começava a conversar com eles e eles falavam pô você assiste Youtube? eu falei não Youtube não assisto você conhece um canal chamado X? não conheço desculpa e aí como o cara não tinha a maior arma de ego dele que era o canal eu ia quebrando as barreiras dele até o momento que eu chegasse pra ele e falasse mas e aí o que você quer mais do Youtube? essa resposta era sempre matadora eu eu caporrava queria abrir uma empresa assim opa irmão bacana sabe qual é o meu trabalho? é realizar sonhos de pessoas fazer planejamento e realizar sonhos vamos comigo? vamos e aí eu comecei a trabalhar com eles o que eu faço pra profissionalizar o Youtube e qual é o meu grande trabalho que eu desenvolvo há 4 anos mostrar pra eles que aquilo que eles tem aquela mídia gigante é um grande produto e que todos eles tem que passar uma mensagem transformadora então todo mundo que passou pela minha mão hoje dentro do conteúdo seja humor história qualquer coisa do tipo tem um conteúdo que passa uma mensagem que transforma e eu peguei esses caras na orelha tinha vezes que o cara precisava subir um vídeo 8 da manhã só que ele acorda 4 da tarde eu ia na casa dele e bati na porta tinha vezes que ele tinha que entregar um vídeo e o cara entrou em depressão e aí fudeu ficava 3 dias dentro da casa do cara resolvendo os problemas dele e como eu resolvi emergir tanto no mundo dos caras só aí que eu conseguia a confiança deles porque eu não era mais um cara que queria apenas ganhar dinheiro com os caras eu me importava com eles eu provocava uma transformação então profissionalizar os caras é o mais tranquilo fazer CNPJ fazer o cara ter um site o mais difícil é o cara te aceitar como um amigo que vai trazer pra ele algo de positivo afinal imagina você com 21 anos ganhando 30 mil reais por mês com fama onde você vai todo mundo te abraça e alguém chegar perto de você será que você não ia pensar que é só por causa da sua fama então essa era a barreira mais difícil mas a gente foi vencendo e foi trabalhando isso tá bom mais alguma pode mais uma mais uma ali ó boa noite quando você falou de você começar a lançar o seu produto a sua ideia no mercado seja freelancer o que for você disse a questão de muitas das vezes você quer se preparar muito e não se lança no mercado qual seria a sua recomendação você se lançar no mercado mesmo com algumas falhas e ir moldando isso ou como você vai saber quando você tem o conhecimento ideal eu sou o cara que lança um produto no mercado mais feio possível vou explicar porque o nome do primeiro inscrito do meu canal é Ricardo conheço Ricardo Aurélio daqui a pouco eu posso falar em 10 ele estava assistindo uma palestra aqui eu estava fazendo a palestra e falei assim o primeiro inscrito do meu canal é o Marcos Aurélio esse cara aqui porque quando eu coloquei lá um vídeo totalmente feio e ruim o cara chegou e falou Rafa seu conteúdo é bacana mas está muito feio corta esse cabelo faz essa barba melhora esse áudio melhora essa edição e aí o pessoal foi crescendo no meu canal e hoje os caras levantam a bandeira eu conheço o Rafa desde as antigas nossa eu conheço o Rafa antes dele estar saindo com tal cara eu conheço o Rafa antes então o meu público participou do meu crescimento e isso é muito real se você lançar um aplicativo que tem apenas um botão e o cara clica no botão e fala pô esse botão podia ser vermelho e você vai trabalhando isso ali em cima aí você vai crescendo com eles o perfeccionismo acaba com a criatividade e acaba com qualquer business concorda comigo que errar é humano? então por que se você lançar um produto e tiver problemas neles as pessoas vão te retalhar as pessoas vão puta não é muito bacana tanto que um dos pontos que eu faço com os influenciadores é mostrar o lado humano dos caras então não tenha medo de lançar o seu produto mesmo que esteja terrível se a pessoa te der um feedback talvez essa sacada seja a que você precisa no mundo existe um milhão de sacadas você só precisa de uma para ser rico então não tenha medo de colocar o seu produto na rua não tenha medo de colocar o seu site na rua e pede a opinião das pessoas e fala pode ser sincero machuca que é melhor e aí vocês vão evoluindo e aprendendo certo? meu tempo acabou? né? então tá bom gente muito obrigado eu espero ver as fotinhos de vocês aí vocês foram maravilhosos tamo junto e aí Obrigado.